Qualquer pessoa pode passar por uma sessão de acupuntura? Meu nome é Eliabe Serafim Ferreira, sou acupunturista e estarei nesse vídeo respondendo a essa questão. A princípio, qualquer pessoa pode passar por uma sessão de acupuntura e ser tratado pela acupuntura. Mas aí precisamos entender que, quando falamos em acupuntura, podemos estar nos referindo também à medicina tradicional chinesa, que envolve outros processos além do agulhamento, como o aquecimento dos pontos, o uso de fitoterápicos, o uso de massagem e até exercícios físicos. Olhando dessa forma um pouquinho mais amplo, qualquer pessoa pode passar. Mas, com isso, quero dizer que não existe contraindicações? Não. Existem várias situações em que a técnica escolhida será diferenciada e, em alguns casos, não será recomendada nenhuma delas. Então, quando é que é contraindicado, a pessoa está sujeita a uma sessão de acupuntura ou de terapia da medicina chinesa? Então, vamos lá. Uma pessoa que está em uma situação de embriaguez não é um momento adequado para que se faça acupuntura nela. Determinadas situações podem adivinhar que não será benéfico a ela. O ideal é a aplicação de um ou outro ponto para ajudar na questão da ressaca e a sessão ser realizada em outro momento. Também não recomendamos quando a pessoa comeu há muito pouco tempo e comeu muito, ou, pelo contrário, quando a pessoa está com fome. Tendo em vista a mobilização que existe em toda a fisiologia do corpo, é muito possível que a pessoa, nessa condição, ela não se sinta bem, podendo desmaiar, se for o caso, ou ter alguns desconfortos gástricos, etc. Outra condição também que não é recomendável em determinados procedimentos da medicina chinesa é quando a pessoa está muito fragilizada. Nesse sentido, talvez o uso de um fitoterápico, segundo os padrões da medicina chinesa também, seria recomendado até que ela possa, de uma certa forma, recuperar a sua energia para ela poder ser mobilizada. Então, uma pessoa que está em uma condição muito fragilizada, talvez não seja uma condição adequada. Obviamente, isso será avaliado a cada caso, cada pessoa possui as suas próprias características e, dessa forma, não necessariamente isso é uma lei absoluta. Além dos casos que não recomendamos, que citamos alguns anteriormente, existem casos que exigem um pouquinho mais de cuidados. Por exemplo, quando a mulher está grávida, determinados procedimentos têm que ser feitos com um pouquinho mais de cautela. O tipo de manipulação de agulha, o tipo de procedimento, os locais da agulha, os procedimentos, têm que ser vistos com um pouco mais de cuidado, a fim de não causar desconforto para a mãe, nem mesmo um aborto. Outra situação seria os quadros oncológicos, que precisam de uma avaliação um pouquinho mais séria para que os procedimentos sejam adequados e que não prejudiquem, não venham a ajudar o processo de adoecimento, ainda causando uma piora. Então, na verdade, se trata não de evitar de se fazer a acupuntura em determinados quadros. Na verdade, o leque que existe de procedimentos dentro da medicina chinesa faz a gente questionar apenas quais são os procedimentos adequados para aquele instante. porque, a rigor, qualquer pessoa pode fazer e se submeter a uma sessão de acupuntura. Agradecemos a você ter assistido até aqui. Considerem se inscrever no canal, dê um like e compartilhe para que outras pessoas possam estar sabendo do conteúdo e se beneficiando desse conhecimento profundo que é a acupuntura.